Gostarismo de agradecer a Deus em primeiro lugar, neste momento, cumprimentamos as autoridades políticas, autoridades religiosas, caso estejam presentes, na pessoa do nosso presidente professor Manuel e demais membros da mesa, ao prefeito municipal, doutor Antônio Borba, à equipe de governo, que aqui se faz presente também, na pessoa do nosso amigo Edmundo Luiz, Vilso Vieira e aos demais, André Lucena, Paulo Vinícius, pré-candidato a prefeito desse município, e nossos queridos colegas vereadores e vereadoras que aqui se fazem presente, ouvindo as demandas da sociedade, de maneira muito atuante, preocupante, para tornar esse município, cada vez mais, um município bem melhor de se viver. Gostaria também de agradecer pela presença de todos vocês que aqui se fazem presente, nesta galeria. Hoje, vereador Alex Rocha, foi um dia maravilhoso, quando a sociedade, a população se faz presente aqui dentro da casa desse povo, para reivindicar, buscar as melhorias dos seus direitos, das suas garantias constitucionais. Então, estão todos de parabéns, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sei que é uma luta coletiva, essas lutas não são fáceis, elas vêm lá de muito tempo e chega o dia que elas acontecem. Mais cedo ou mais tarde, acontecem. Então, parabéns a todos. Também o secretário de Educação deste município, o professor Raimundinho também, que ali está, aos professores. Sejam todos bem-vindos. Amigos e amigas, o segundo expediente aqui, como foi falado pelo presidente desta casa, é um expediente de matérias livres, onde o vereador tem a autonomia dos seus assuntos, sempre pertinentes ao social, às categorias. Então, nós estamos aqui para, assim como os demais vereadores, dizer que estamos apoiando. Sempre apoiamos esse projeto. Sou servidor público municipal há 27 anos, como professor aqui nesta cidade. Comecei a dar aula muito cedo, já faz 47 anos. Aqui mesmo tem tantos e tantas pessoas com as quais eu já trabalhei em sala de aula, como é o caso da nossa amiga Bruna e tantas outras pessoas. E isso é maravilhoso, a gente saber que nós fazemos parte deste nosso município e que trabalhamos aqui para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, da nossa população. Gostaria também de parabenizar as escolas que foram premiadas nas Olimpíadas agora, recentemente. Sabemos que essa participação tem várias pessoas envolvidas nesse projeto, nesse sonho realizado, né, senhor Alex? Ganhar uma medalha, sempre muito importante, uma medalha desse que late nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, realmente é um motivo de honra para o aluno, para a família, para nós timbirenses, para quem está na gestão também. Mas acredito eu que o mérito maior é sim do aluno, né, que perde noites de sono estudando, fazendo seus cálculos, suas contas. E todos estão de parabéns, Timbira só tem a ganhar, as pessoas envolvidas na política também têm a sua participação, os pais, né, que estão ali na lida, orientando, aconselhando para chegar a esses momentos. Então, as medalhas são sempre bem-vindas a essas famílias, a esses alunos, a esses estudantes, mérito também aos nossos colegas professores, ou seja, ele é um orgulho coletivo, ele não pertence apenas a uma pessoa ou a algum segmento, para todos nós, que venham mais medalhas, né, em vez de um, que venham três, cinco, oito, e mais medalhas para os nossos estudantes, as famílias timbirenses e a todos nós. Como eu havia falado no começo do discurso, esse momento é um momento de tema livre, pessoal. E aqui a gente acolhe a todos de uma maneira educada, como sempre fomos, né, professor que somos, entendemos que o poder legislativo é um poder independente, mais harmônico, não vamos aqui aproveitar o momento, né, de receber as pessoas de segmentos políticos diferentes para ficar aqui com baixarias e conversas de necessárias, né, sejam todos bem-vindos, a cidade é nossa, a gente quer o bem dessa cidade. Eu, quando cheguei aqui nesta Câmara, como vereador, no meu discurso de posse, eu falei que estaria sempre trabalhando aos projetos que fossem de benefício ao povo, jamais iria ficar contrário a algum, como não fiquei, e algumas coisas que precisam a gente cobrar, reivindicar para os órgãos competentes, a gente faz de uma maneira tranquila, porque esta é a nossa função, mas com muita educação, com muito jeito, sem criar inimizades, sem ódio, porque esses cargos, eles são passageiros. Eu costumo dizer, a minha profissão é ser professor, sou professor. Aqui é uma função passageira, como de todos nós, ou mais cedo ou mais tarde, essas funções passam. Enquanto a gente está aqui, cada um doa e faz o melhor de si para o próximo. Esta é a função do homem público. Então, para encerrar, seu presidente, parabéns a todos pela conquista. Só vocês sabem o quanto foi difícil, né, demorou, demorou, chegou, está acontecendo, vai acontecer. E coisas melhores precisam acontecer ainda mais. Então, parabéns a todos, vocês têm o total apoio do vereador e professor e amigo timbirense, professor Osmael. Este mérito é de todos, mas realmente quem está de parabéns são vocês, porque conseguiram, mediante os diálogos, adquirir e ter essa conquista. O executivo mandou o projeto, é louvável por isso. Quem aprova somos nós, os vereadores, mas a luta maior foi de vocês. Então, aqui, sem querer puxar, questão de ego, quem foi mais importante, o mérito é de quem, o mérito é de todos. Todos têm participação, mas a participação maior é de vocês, pelas lutas que se travaram ao longo desse processo. Então, gostaria de me despedir aqui nesta noite, que Deus nos abençoe, e sejam bem-vindos e parabéns por essas conquistas. Boa noite e até a próxima.